POP BALL, POP BALL POP BALL, POP BALL POP BALL, POP BALL Faz um drink azul,ube preso e tomou no cu Atirei na sua para-punto viu POP BALL POP BALL Minha mãe do libertado sabe o que sempre envolve É porque eu vou na bat bat, Teve um tanto preto, Só quem for na pátia eu tento ir pro lado Faz um drink azul, mas por favor você da uma pausa Porque as do que eu saiba do teto são só minhas balas Se você quer que eu tenha um parceiro Que tem muito pra comar a rima é uma bala Eu não quero lançar o seu parceiro Se a vida me perde um monte, vou fazer uma limonada Mano, na verdade, sério que eu falo Pensei que é um frio, você tem a limonada E eu também tenho Só que a minha bate mais que é mais rápido que em ti Tô vendo como é que é meu mano Na verdade, por isso que eu falo que é que eu rendei Você tá falando aí de brincadeira Eu derrubo o cegasinho dos menores Chega aqui, tá achando bem Eu falei de bala Mano, você me sentou por isso, ninguém é prepotente Ele tá fazendo mais limon do que o Kennedy Eu sou de acidente, eu me disse que ele tinha um presidente Ah, isso aqui tá tanto louco, você não me entendeu Por isso, sabe, a gente vai falar Se a vida me der limonada, eu não faço mais limonada Eu estrago dentro da sua cara Mano, na verdade, por isso que eu falo isso Aqui você tem folha, você estregou o limon na minha cara Só que o resultado é o vermelho, eu vou entrar o olho no olho Mas, peraí, mano, na verdade, por isso eu falo que isso é fudido É porque eu peguei o busão, que esse quarto tá que nem limon Porque eu ouvi espremido Você vê espremido, mas na verdade, esse quer proceder Se o busão tá fudido, cheiro de limão É porque você tá com o CC Mas, peraí, você me sentou Por isso que eu sou seio Do tipo de pessoa que pega o busão Fala que tá vendendo, vou tá fudido com você Tá vendo, por isso que eu nunca mais não compro pizza Na cu de preço e arrombado Realmente, mano, eu tô com o CC Vou nadar com o CC, é um prato clonado Oh, só daqui eu posso Mas, na verdade, por isso a rima é louca Ah, essa causa é a causa Por isso que o Bonaparte chega fazendo plug na gala Nossa, eu tô com o CC, eu tô Multiplicando, você entende, sabe que eu faço a rima Por isso que você não consegue botar o PC Se eu faço a poesia CC é cartão do meu lado Você não entendeu por isso que você enviu Só que você perdeu a CC Para sua PC Polícia Civil Aê, bora pra votação Por onde de quem terminou Quem acha que B3, essa minha esquerda, foi melhor nesse round Faz barulho Diferentemente, quem acha que foi meu Bonaparte Que faz barulho É isso, eu ganhei a mão a zero Tudo que vai, volta Aê, eu não puxei um grito até agora Aê, eu não puxei um grito até agora Geraldo levanta a mão aí, vai, namorado, namorado Geraldo levanta a mão mesmo, mano Vamos pular no bagulho agora, certo, tio? Aê, bagulho é mais ou menos assim, ó Yeah, yeah, ok Vai fazer 0,27 É 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 Oh, 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 oh Vai fazer 0,27 Você é vero 22 Te mando pra 0,28 Cê não entende, você é escroto Eu fui do poço até o fundo do topo Mas você não me entendeu Por isso que apareceu que eu me acertei Eu tava no poço no Pixabar Hoje eu vou subir direção a TV Cê falou que eu sou 22 Meu amigo, faço um peço com o Cante Nunca ouviu o Felipe Red O mundo é dos opus e dos românticos Por isso eu faço isso Quando eu na verdade o peço é acústico É que você ganhou o primeiro Mas os opus românticos sempre vai rir por o último Mas você é o cara pra quem perde vai embora da batalha Cê não me entendeu Por isso que quando rima comigo você dá fala Ele falou só os loucos sabem Por isso que você rima em vão Ele buscou tanta referência Que fora da batalha você é mó chorão Só os loucos sabem Mas por isso tô desenvolvendo Ganhando as batalhas Acabei ficando louco Só os loucos sabem E eu tô sabendo Oh, sabendo como é Mas por isso aqui cê percebeu Toma cuidado que é contagioso Com a minha parte B3 de qualquer Deus Mano, cê lhe tem esse seu fama bosta Hoje agora cê toma resposta Realmente você aprendeu Aprendizado como toma uma coça Acho que cê não pegou a visão Mas o que você não é bom Conto com fome eu gosto com essa rima Corto com minha mente Corto a sorte que são Ixi, economiza a sua voz Mano, na verdade o vento é caloroso Ai, você não sentou Toma coça Na verdade você tá se gostando de nervoso Porque você tá apanhando pra mim Mano, na verdade por isso eu boto ferro Tá vendo que eu boto descalço Tá grudando por ele Cê vai ficar aí embaixo do meu pé Esse cara tá estranho Acho que cê acabou o pira Cê não entende, você é fraco Por isso o princípio conspira Cê não entende, eu faço a rima Agora, mano, é poesia Sabe por que eu tô bem gostando? Cê tá perto de mim E se ruim, me dá alergia Alergia? Mano, na verdade essa aqui é a minha rima Na verdade você não aguenta meu princípio Porque dentro do seu sangue tem falta de vitamina Olha só o que eu tô fazendo isso Mas na verdade por isso que na batalha eu te enterro É porque no seu sangue falta vitamina E quando eu faço meu princípio eu te encho de perna Eeeeh... 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 2... Eeeeh... Eeeeh... Como ninguém se pronunciou Barulho pra batalhaaaaaahhh Achei que fora Achei que fora Achei que fora Vou pedir de novo que vocês podem mais em na torceada Dá uma lada Vai bata, vai bata, vai bata, vai, vai, vai Ooooooooh É isso Porra... Ameaçou Mano, tem que ameaçar, po, tem que batar demais Por aves de quem terminou Quem acha que bola na parte da minha direita foi a melhor nesse round Faz barulhooo Diferentemente Não há no B13 Quem acha que deu B13 aí? Faz barulho B13 na final Falei que eu ia voltar Falei que eu ia voltar Falei que eu ia voltar A próxima A próxima